Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Jeremy Tell, o supervilão Double Dawn, ou em português, risco duplo. O Double Dawn surgiu na revista The Flash Iron Heights, de 2001, história onde contaria brevemente a sua origem, que seria expandida em The Flash Vol. 2, nº 210. Jeremy Tell era um viciado em apostas que perdeu todo o seu dinheiro em jogos, e em um surto de fúria, ele acabou assassinando o vencedor da mesa, mas o que ele não poderia imaginar era que aquele homem que ele matou possuía um baralho de cartas místicas amaldiçoadas, que com a morte de seu mestre, acabariam unindo-se permanentemente à sua pele, cortando a sua carne de seu corpo e a substituindo por cartas. A partir desse dia, Jeremy possuiria superpoderes, podendo ao seu comando desprender cartas absurdamente afiadas, fatiando tudo o que estivesse em seu caminho. Com suas novas habilidades, ele decide entrar no mundo do crime e obter fortuna roubando bancos, mas rapidamente, a sua carreira como vilão seria interrompida quando ele enfrentasse o Relâmpago Escarlate, o super-herói Flash, que o mandaria diretamente para a cadeia de Iron Heights. Entretanto, o vilão não continuaria preso por muito tempo, pois logo ele conseguiria escapar da prisão, entrando em combate contra os heróis Flash e Flautista. Aqui vai uma explicação. O Flautista originalmente era um vilão do Flash, mas por um breve período de tempo, ele acabou se convertendo e virando um herói, e até mesmo um grande amigo do Flash. Mas enfim, o Double Dawn consegue escapar da penitenciária, e livre de Iron Heights, ele decide se unir ao criminoso ultrapoderoso Girdr, para formar uma dupla de assassinos de aluguel. Começando a trabalhar para Oswald Cobbupat, o Pinguim, Double Dawn logo seria colocado à prova, quando tivesse que enfrentar ninguém menos do que o Flash. Nossa vilão usa suas cartas para distrair aquele Velocista Escarlate, enquanto o Girdr aproveita a oportunidade para acertar o Flash em cheio. Flash estava totalmente desnorteado, e prestes a ser neutralizado, quando Dick Grayson, o herói Asa Noturna, aparece, e consegue facilmente nocautear Girdr, salvando o dia. Double Dawn e o Pinguim aproveitariam aquela distração criada por Girdr, para fugir do local. Em sua fuga, ele acaba obrigando os vilões Flautista e o Trapaceiro, a lhe darem carona até uma lanchonete, mas quando ele desceu do carro, ele foi sequestrado e obrigado a participar do Esquadrão Suicida, em uma missão secreta, para resgatar ninguém menos do que a diretora do projeto, Amanda Waller. Junto ao esquadrão, Double Dawn destrói uma fortaleza militar em busca de salvar Amanda, mas na realidade, os membros do esquadrão estavam aproveitando aquela oportunidade para descontar o seu ódio na diretora do projeto. De repente, o Superman aparece no local, e fica contra o Esquadrão Suicida, e um intenso e ar do combate tem início. Em Double Dawn, então fica frente a frente contra o herói, e para tentar feri-lo, lança uma rajada de cartas afiadas, que até atingem o Superman, mas que não causam nenhum dano no Homem de Aço, apenas danificando seu traje. Superman é obrigado a reagir e derrota o vilão com apenas um único golpe, e rapidamente derrota todos os outros membros do Esquadrão Suicida, salvando o dia e resgatando Amanda Waller em segurança. Sendo um dos vilões mais desconhecidos da história do Flash, o Double Dawn está presente no Esquadrão Suicida de James Gunn, e também está presente na série Arrow, no terceiro episódio da quarta temporada. Nesta versão, as suas cartas eram na realidade uma espécie de tatuagem, e o vilão foi contratado pelo poderoso Damian Dark para fazer frente à força do Arqueiro Verde, e tentar derrotar o herói. Aparecendo poucas vezes nos quadrinhos, o Double Dawn tem a habilidade de lançar cartas afiadas, quantas ele desejar, por conta do seu baralho amaldiçoado. Sinceramente, às vezes eu acho que o Double Dawn acabou parando no universo errado, já que ele, com esse baralho de cartas amaldiçoadas, eu acho que faria muito mais sucesso na realidade do Yu-Gi-Oh, e não como um vilão do Flash assaltando bancos por aí. Mas é isso, jovem herói, se você gostou do Double Dawn e acha que ele tem um visual irado, comenta aqui embaixo também, que eu quero muito saber o que você acha. Mas para mais origens e personagens que você nunca viu na sua vida, se inscreva em nosso canal, pois só aqui você vai saber tudo sobre o mundo dos quadrinhos. E torna-se você também um herói de hoje. E esse que é da Flash?